Recordando das palavras que ouvi Foi como uma luz que resplandeceu Aqui dentro de mim Dentro do meu quarto eu orei Recordando das palavras que ouvi Foi como uma luz que resplandeceu Aqui dentro de mim Aí então eu percebi Que Deus não havia me esquecido E nos meus olhos duas águimas caíram Que Deus não havia me esquecido E eu mais já havia morrido Dentro do meu quarto eu orei Recordando das palavras que ouvi Foi como uma luz que resplandeceu Aqui dentro de mim